Tem edital novo na banca Sebrasp e é claro que nós aqui da Redação Online não deixaríamos de analisar esse edital. Você sabe que toda semana nós trazemos para vocês muito conteúdo de redação e sempre que sai um edital é muito importante analisar. Então hoje eu trago o edital aqui da Polícia Civil do Distrito Federal para analisar junto com vocês os itens de avaliação, o que essa banca espera, o que você tem que escrever nesse texto, o que você precisa não esquecer enquanto critério de avaliação, enquanto item que é cobrado, coesão, coerência, argumentação, argumentos válidos, repertórios, o que a banca Sebrasp valoriza mais. Então é entender o que está escrito por trás do edital. Não é apenas ler coesão, mas entender em que pontos eu coloco os conectivos. Não é entender argumento, mas entender qual é o peso que cada um desses argumentos tem, quais são mais válidos, quais são menos válidos, como a Sebrasp interpreta. Então fica aqui comigo para que eu possa te ajudar em relação ao edital da Polícia Civil do Distrito Federal no item Redação. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chai, professora de língua portuguesa e redação aqui do Redação Online. Toda semana tem vídeo novo para vocês, como eu já comentei, afinal, nós somos uma plataforma de correção de redação. Então se você precisa aprender a escrever um texto, aqui embaixo tem o link da nossa plataforma para você. Se você precisa ter a sua redação corrigida para que isso é primordial, para que você entenda aquilo que você erra e possa melhorar, aqui embaixo também tem o link da nossa plataforma de correção. Aulas gravadas, muito conteúdo para você, tudo o que você precisa em língua portuguesa e redação para mandar muito bem no concurso. E a Banca Sebrasp não é uma banca à toa, não é uma banca assim da esquina. É uma das bancas mais temidas entre os concurseiros. Se você não conhece, vai passar a conhecer e se você já conhece, sabe do que eu estou falando. Beleza? Para acompanhar o canal, vai deixando seu like, vai ativando a notificação, vai ficando sempre juntinho aqui com a gente para que você possa acompanhar todos esses conteúdos que aparecem aqui, para que você possa conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho, que você seja notificado. Toda terça também, às 8 horas, tem live. Então, fica grudadinho, porque se você não assistiu na terça passada, na próxima terça, tem sempre uma live comigo às 8 horas. É muito bom para você reciclar, para você conhecer conteúdos novos, para você ver possíveis temas, para você aprender sobre repertório, argumento, tudo o que você precisa. Tudo bem? Então, vamos lá. Já que a gente está falando sobre a Polícia Civil do Distrito Federal, é interessante a gente entender quem é a banca. Banca Sebrasp, o antigo, famoso CESP, que hoje é a Banca Sebrasp, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. Então, essa banca é bem organizada, ela traz editais que dificilmente têm erros. Claro, não cabe um recurso depois? Cabe, a correção pode caber um recurso. Mas ela é uma banca, assim, super organizada, faz as carreiras de rodovia, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, carreiras federais, também faz carreira de tribunal, carreiras militares. Então, é uma banca que pega concursos, assim, realmente grandes, tá? O que a gente precisa entender a respeito da Polícia Civil e o que tem no edital? É dito pra gente que a gente tem 744 vagas. Não é pouco pensar que teremos aqui, deixa eu só arrumar aqui, isso, que teremos 744 vagas. Então, a concorrência por vaga realmente vai ser um pouquinho ampla aí. Cargos de gestor e analista de apoio a atividades policiais. Então, muita vaga pra um cargo bem interessante. Com um salário aqui que vai até 11.454. Prova discursiva eliminatória e classificatória. Então, é importante você já entender que se você não mandar bem na redação, vai ficar um pouquinho difícil pro seu lado aí, porque ela é eliminatória. Provas dia 12 e 19 de janeiro de 2025. Se estamos agora em setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Você tem quatro meses para se preparar. Olha quantas redações você faz em quatro meses. Muitas. Muitas. Pra gente entender, o cronograma do curso abre com o início das inscrições. Só lá em 24 de outubro de 2024. Então, só no mês que vem que teremos a inscrição, a abertura desse edital com as inscrições. O fim das inscrições são lá no dia 12 de novembro de 2024. Então, ficar ligadinho. Nível superior, 98 e 31. Nível médio, 72 e 02. Objetivo discursivo é 19 e 12. Local de prova no Distrito Federal. Então, a galera de outros estados vai ter que chegar lá no Distrito Federal para conseguir fazer a presencialidade desta prova. Passados questões técnicas, dia de prova, é importante você entender o que vai cair na sua prova. O que consta, então, nessa prova discursiva, nessa prova escrita, nessa redação que é importante você entregar para o SEBRASP. Primeiro que a prova discursiva será avaliada quanto ao domínio do conteúdo, então, conhecimento do tema, isso é muito importante, o quanto você conhece sobre o tema que é cobrado, a capacidade de expressão na modalidade escrita, o uso de normas de registro formal, curto da língua portuguesa, o candidato deverá reproduzir conforme o comando formulado pela banca, examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão. Ou seja, apresentou o tema, sabe falar sobre o tema? Base importante. E tem dois da correção muito importantes. Conseguiu escrever dentro dos limites de um texto dissertativo argumentativo? Importantíssimo. Aqui traz dissertativo, tá? Traz dissertativo no edital. Mas a gente já conversa sobre ele ser argumentativo. Prisando pela, pela, primando pela coesão e pela coerência, sim, porque são os conectores entre e entra parágrafo, faz todas as conectividades entre as afirmações, tá? Da fluidez ao texto, não trunca o texto. Então, isso é tudo muito importante. Bom, valeu no máximo 30 pontos. Se você não sabe que o Sebrasp, como ele corrige a redação, mas ele faz um cálculo, ele multiplica o tanto de linhas que você escreveu, o tanto de erros. Então, tudo isso é levado em conta, todos os detalhes, tá? É extremamente detalhista. E você não pode escrever menos do que 15 pontos. Ok? Sobre os critérios lá dentro do edital, que são importantes. Prova discursiva será corrigida conforme os critérios a seguir, tá? Primeiro, a apresentação e a estrutura textual e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo, ENC. Então, o tanto que você consegue escrever a respeito do tema Lá é considerado, tá? Aqui, o domínio do conteúdo, ENC. Cuja apontação máxima, né? Irá valer 30 pontos. Pra gente chegar nesse cálculo, tem que ser feito. Avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros do candidato, considerando os aspectos tais como grafia, morfossintaxe e propriedade de vocabular. Será considerado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local, apropriado e ou ultrapassar da extensão máxima de linhas estabelecidas no sub-item do edital. Não pode escrever fora do quadrado estabelecido, né? Além disso, será calculada, então, tá? A nota da prova discursiva, NPD, por meio da seguinte fórmula. Nota atribuída ao conhecimento do tema, menos 6, vezes o número de erros, dividido pelo total de linhas, tá? TL corresponde aqui ao número total de linhas efetivamente escritas pelo candidato da prova. Então, gente, esse cálculo aqui, isso aqui, ó, dá um trabalho pra fazer, pra você mesmo entender. Primeiro, coisas que você tem que saber, né? Olha o quanto eles valorizam o total de linha. Acho que é mais divide. Não, gente. Tá? Divide, mas quanto mais linhas você coloca, mais pontos você vai ter. O quanto você conhece do conteúdo é extremamente valorizado. Extremamente valorizado. Tá? O que a gente tem que ver em relação a essa avaliação? Tá? Primeira coisa, conteúdo, né? Então, o quanto você conhece a respeito do tema, temas de atualidades, tá? O Sebrasp é uma blog que traz temas de atualidades. Então, não surpreende tanto assim, ai, não traz um tema super diferentão. Hoje a gente tem aí temas com tecnologia, temas que possam envolver a polícia civil, tá? Gosta também de rodear um pouquinho em relação à atuação daquele cargo, à atuação daquele órgão, em relação a algum problema. Pode trazer, por exemplo, a polícia civil em relação à tecnologia. Seria super esperado se isso acontece, tá? Em relação à coerência, então, estrutura das ideias com coesão e fluidez, o quanto você passa de uma afirmação para outra, o quanto você estabelece a estrutura, o quanto você, além de trazer um conteúdo, consegue conectar o conteúdo com uma tese, com pontos de argumentação, defender um ponto de vista. A gramática, que você tem que ficar muito ligado, porque a gramática faz diferença. Na correção, eles olham item a item da gramática, inclusive aparece depois na correção quais foram as linhas e quais foram os descontos e a argumentação. Aí você fala, bom, Shai, eu tinha lá argumentativo, é dissertativo. Aí agora eu tenho aqui argumentativo. Sim, porque vai pedir argumentação, é um dos itens da correção. Então, eles trazem no edital dissertativo, só que na hora da prova, na hora da prova acontece muito isso daqui, ó. A Sebrasp traz o tema, né, então ela pode trazer o tema, o papel da polícia civil, os obstáculos que a polícia civil tem para atuar contra os crimes cibernéticos. Tá? E ela traz item A, item B e item C. Aqui, ela pode pedir as causas do problema, aqui, ela pode pedir alguma fonte de conhecimento que você tenha sobre o problema, e aqui ela pode pedir uma perspectiva de solução. Mas o Sebrasp, tá? Quando ele traz os itens A, B e C, em cada um ele faz uma cobrança, aqui é o X da questão, porque aqui eles podem pedir, tanto desde quando esse problema acontece, e aí você tem que colocar ali muito em relação ao repertório, causas, consequências, tá? E soluções. Quando traz para isso, rebobina e lembra quem que pede a solução, a proposta de intervenção, que todo mundo conhece em relação ao Enem. Pois é. O Sebrasp, ele muitas vezes traz dentro da prova, e aí vai caber análise, o quanto o Sebrasp trouxe para a gente na prova e pediu a proposta de intervenção. Porque se ele pede, você tem que fazer. E estrutura geral que a gente tem que estabelecer dentro do Sebrasp? Xai, mas são três pontos, trouxe ponto A, ponto B e ponto C. Eu faço apenas, faço apenas três parágrafos? Senão, você vai precisar... Ele tira o concurseiro do ponto de conforto, então você vai precisar interpretar, tá? Então, a interpretação, tá? Do tema, ela é muito necessária. Por quê? Aqui podem ser as causas, aqui podem ser consequências, e aqui pode ser a solução. Isso acontece com frequência. Quando você fizer a sua introdução, a sua introdução não vai fugir daquilo que você conhece por introdução. Você tem que contextualizar e trazer o tema. Isso é fato, você sempre vai ter que fazer isso. Quais repertórios a Sebrasp gosta mais? Legislação, gosta bastante. Tá? Fatos históricos, gosta bastante. Não é tão a indicação assim, usa séries, filmes, livros. Esse pop da redação, o Sebrasp não é tanto a indicação. Pode utilizar? Pode. Mas não é tanto assim, né? Aquele barema necessário pra você. Mas constituição, legislação, dados, tudo isso pode servir muito bem. depois você vai desenvolver D1 e D2, tá? D1 e D2 com os pontos de argumentação, que você até pode ter colocado já, o pinguinho deles lá na introdução, e a conclusão, tá? Só que tudo isso vai depender da interpretação do ponto A, do ponto B e do ponto C. Mas sim, estrutura em quatro parágrafos, funciona muito bem, tá? Aqui, lembrando que aqui é um parágrafo, aqui é outro parágrafo. Funciona muito e extremamente bem para a banca Sebrasp. Sem medo, sem grandes medos, assim, pânico em relação a essa banca. Beleza? Entendido? Compreendido? Gente, não deixa de acessar aqui a nossa plataforma pra que você possa corrigir a redação com a gente, pra que você possa assistir as nossas aulas, melhorar a língua portuguesa, melhorar a redação e já saber a sua nota aí, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes e como vai ser no dia da prova. Beleza? Combinado? Te encontro aqui. Quero te encontrar aqui na próxima aula. Ó, um beijo.